Minhas amigas, meus amigos, é tempo de carnaval. Você cuida do seu ente querido com doença de Alzheimer. O seu ente querido já passou por muitos carnavais, por muitas datas festivas na vida. Isso sempre lhe reserva emoções, sentimentos. Pergunte a ele ou a ela como que era o seu carnaval na sua infância, na sua juventude. Você vai estar despertando sentimentos, emoções, nem todos curtiam a folia. Ontem ainda eu perguntei para uma paciente que lembrança traz o seu carnaval. Ela falou dos meus retiros espirituais. Eu sempre reunia no carnaval para fazer um retiro espiritual. Então, converse com seu familiar que tem Alzheimer ou outras demências. Pergunte sobre os seus carnavais. Você vai estar estimulando e despertando bons sentimentos.